Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a radiciação na forma trigonométrica. Vamos utilizar a segunda fórmula de um cara que não faço a mínima ideia como se pronuncia o nome. Muito bem, ao contrário da multiplicação, divisão e potenciação, a radiciação tem uma formulinha chata. Eu vou primeiro passar a fórmula inteira para você e depois eu vou explicar cada pedacinho dessa fórmula, combinado? Então, o número complexo é representado por z e eu vou colocar um índice aqui k, que mais tarde eu vou explicar para vocês que índice é esse. Muito bem, nós vamos tirar uma raiz, vamos fazer a radiciação. Então, nós vamos tirar a raiz de ρ. Até beleza, quando foi potenciação, eu elevei ao número, multiplicação, multipliquei, divisão, dividi, vai tirar a raiz. Nós vamos tirar a raiz. Só isso que é igual também, o resto muda, é bem diferente. Então, aí que está. Eu vou vir aqui e vou colocar o índice n. Por quê? Pode ser um, dois, três, quatro, cinco. Pode ser qualquer número positivo e maior do que dois. Ou seja, qualquer número maior ou igual a dois, você pode utilizar aqui. Vai fazer parte lá do conjunto dos números naturais. Esse índice n. Pode ser dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, um milhão. Não tem problema. Muito bem. Aquele cosseno, seno, vai ficar de fora? Não. Vou vir aqui e vou colocar o nosso cosseno. Mas cosseno de quê? Cosseno de π dividido por n. Mais, é isso mesmo. Vamos ter uma soma aqui nesse cosseno. Mais, dois, vezes k, vezes π, dividido por n. É, falei que essa formulinha aqui era bem diferente. Eu vou fazer o k da mesma cor que eu fiz aqui. Certo? Para deixar igual. Por quê? É o mesmo k. O mesmo k que você colocar aqui, você vai colocar aqui também. O n está em verde por quê? O mesmo n que é o índice da minha raiz, é o n que eu coloco aqui. Certo? Fecha os parênteses. Vem aqui mais i seno de tudo isso aqui. É igualzinho dentro do seno. Vai ficar θ dividido por n mais 2 vezes k vezes π. Olha, professor, eu vou colocar no lugar desse π 3,14? Não. Você vai manter o π. Tudo isso dividido por n. Certo? Então, deixa eu explicar um pouquinho dessa fórmula. O π, você sempre vai deixar ele em π. Ou seja, nós vamos trabalhar sempre na radiciação com o θ, o nosso argumento, em radianos. Nós não vamos utilizar o argumento θ com um número qualquer, por exemplo, 180, 30, 20, 10. Sempre vamos ter que utilizar o valor em radianos. O n, todos esses n em verde, são o nosso índice aqui da raiz. E esses k? Mas, o k é um número que você vai escolher. Ele tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Pode ser positivo ou negativo. Dica que eu vou te dar. Eu vou passar uma regra. Se você quiser seguir, você segue. Se você não quiser seguir, tudo bem. Está ok? Mas eu acho mais fácil assim. Quando for, por exemplo, uma raiz quadrada, você vai adotar dois valores como k. Certo? Então, quanto que vai ser o valor do k? O k, você vai fazer ele valendo 0 e ele também vai valer 1. Quando for uma raiz cúbica, você vai usar como valor de k. O k vai ser igual a 0, a 1 e a 2. Se for uma raiz elevado à quarta, como é que vai ficar o k? O k vai ser igual a 0, 1, 2, 3. Se for uma raiz elevada com índice 5, o k vai ser igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Observe uma coisa. O índice aqui era 2, eu fui do 0 e usei o 1. O índice era 3, eu fui até o 2. O índice era 4, eu fui até o 3. O índice era 5, eu fui até o 4. Por quê? Eu vou chamar esse cara aqui, o último número de k que eu adotei, como n menos 1. Por quê? n não é o nosso índice. Está aqui, no meu caso, o índice é 2. Como é que eu sei, professor? Por exemplo, ele pede a raiz com o índice 10. Eu vou fazer quantos k? É só você pegar o índice e subtrair 1. Por exemplo, o índice é 2, vai ficar 2 menos 1, é 1. Então, você vai fazer o k igual a 0 e igual a 1. 3 é a mesma coisa aqui. O meu último número vai ser 3 menos 1, que é igual a 2. Então, o k fica igual a 0, a 1 e a 2. Quando for 4, fazer 4 menos 1. Então, eu vou até o 3. Certo? O meu último número aqui, o mesmo esquema, n menos 1. O n é igual a 4, 4 menos 1 é igual a 3. Então, vai ficar k igual a 0, 1, 2, 3. E 5, 5 menos 1, 4. Ficou k igual a 0, 1, 2, 3, 4. Professor, se eu errar, por exemplo, no k, eu vou colocar aqui 0, 1, 2. Tem problema? Olha, o problema é que você vai ter trabalho a mais. Por quê? Quando você usar o k igual a 2, vai começar a repetir. Então, qualquer número que você coloque a mais, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, vai começar a repetir todos os valores que você já encontrou. Então, é perda de tempo. Você sempre vai fazer o k usando um número a menos do que o seu índice. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. O k não é igual em todos os lugares da equação? Sim. Mas eu não tenho dois valores de k? Exato. Você vai ter que resolver essa equação duas vezes. Por exemplo, quando for raiz quadrada. Eu vou fazer essa equação uma vez no lugar de k, eu vou colocar o 0. Então, onde tem k, eu vou colocar o 0. Vou resolver. Essa é uma das respostas. A segunda resposta. Eu vou pegar o k e vou fazer igual a 1. Refaça a fórmula inteirinha. Beleza? Aí, eu achei as duas respostas da raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu vou ter que fazer essa conta 3 vezes. Ok? Com k igual a 0, k igual a 1 e k igual a 2. E assim por diante. Então, na raiz com o índice 4, eu vou ter que fazer essa conta 4 vezes? Essa fórmula gigante? Sim. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Certo? Então, observe o seguinte. É melhor a gente praticar um pouquinho, na verdade. Fazer um exercício sobre isso. Mas, eu vou deixar esse exercício para a próxima aula. Vamos começar com uma raiz quadrada para facilitar a nossa vida. Depois, vamos fazer exemplos com raiz cúbica. Ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus.